Ative agora o seu Windows 10 ou Windows 11 com a GVG Mall. O que custa mais de mil, você vai pagar 111. E usando o cupom DEPLAY, você ainda vai ter 25% de desconto. Coloque e aplica, e o preço de 111 ainda vai cair para R$ 83,38. Todas as formas de pagamento e até parcelamento. Assim eu fiz e na hora eu recebi. E para ativar é muito simples. Você vai em configurações, Windows Update, vai em ativação e ali você vai colar aqui. Aí você já está com o Windows Original. Vale frisar que na GVG Mall tem vários offices, como o Office de 2019 Pro. Que custa R$ 330,00 e com o cupom DEPLAY você vai pagar R$ 247,00. E vários outros, compensa demais, o link está aqui embaixo na descrição. Fala galera, beleza? Gull de volta com mais um vídeo para vocês. Galera, para o vídeo de hoje eu trago uma informação bombástica. Entre aspas assim, não é tão assim também não. Porque esse console não é lá aquelas coisas todas, mas a gente vai informar aqui vocês. Que é sobre o Playstation Portal. Aquele console que a Sony fez, que todo mundo fala que é o negócio mais inútil que a Sony lançou no mercado. Que você precisa de um Playstation 5 para usar ele. Ele é um hardware que é tolo, podemos dizer. Ele é necessário que tenha outro videogame para jogar imagem nele. Ou seja, ele acaba sendo uma telinha pequena como uma televisão grande, só que num controle acoplado. Somente isso basicamente. Só que agora esse inútil, esse console inútil, ele se torna agora um console com algum tipo de utilidade. Porque ele foi destravado. Exato. Foi divulgado, foi destravado e parece ser promissor. A gente vai falar sobre isso aqui, como funciona, vindo com as retro, etc, etc. Só antes a gente dar início, avisando vocês que procuram um meio utópico como esse. Que aflita o custo de um game, custo de um lançamento. Você vai para um período de 6, 12 e joga o que quiser entre os antigos aos novos. Está aqui na descrição para quem quiser acessar. E tem os aba aqui embaixo para tirar dúvidas. São mais de 400 títulos. Tem os lançamentos e dentro do período sai o jogo também. Entra também. Então é muito top. Está aqui embaixo na descrição. Pois bem, galera. Voltando como a gente estava dizendo sobre o PS Portal. O console aí foi destravado, galera. Sim, foi destravado. Olha só a informação aqui. Depois de mais de um mês de trabalho duro pelo Andy, o usuário. Citando como um PSP, mas o Playstation Portal. Está rodando ativamente no Portal. Nós recriamos, para não falar a palavra, com a ajuda do rapaz tal tal. Basicamente, galera. Dá para a gente ver que realmente é promissor mesmo esse destrave. E está funcionando. Porém, tem uma coisa que deixa a desejar. O Playstation Portal, galera. Ele tem armazenamento. Ele tem um software. Ele até tem. Só que é bem fraco. Ele é quase uma tela mesmo. Mas ele tem sim um software. E é Android. E ele tem um armazenamento que é o grande problema para esses destraves. Porque, tipo assim, afinal, esse console, como a gente falou, ele é obrigatório que você tenha um console. Você tem um Playstation 5 para deixar ligado, nem que seja de modo repouso. Para extrair a imagem do Playstation para ele. E você pode até usar fora da sua casa, na rua. Mas o console tem que estar ligado e a conexão tem que estar boa. E é onde vem os problemas, né? Se você vai para um shop, por exemplo, usar esse console. Você tem que ter uma conexão boa. Às vezes a conexão do shopping não é muito boa. Ou o seu... O meio que você está transmitindo o Wi-Fi ali não é bom. E vai dar oscilação. Ou seja, para jogar fora de casa, querendo ou não, não vai ser instável. Porque dentro da sua casa é uma coisa que você tem uma internet fixa e é boa. Fora de casa você já não sabe como é o Wi-Fi do outro lugar que você vai. É bem relativo a isso. Mas funciona? Funciona. Porém, com essas limitações e essas complicações aí. Não é tão liberal como a gente pensa. Sair e carregar, vou jogar no shopping. Pode até jogar. Mas se o Wi-Fi lá estiver ruim, é um problema. Não vai funcionar, né? E para esses Strav, um problema grande é o seguinte. O armazenamento. Ele tem apenas 6 GB de memória, galera. E esses 6 GB de memória, segundo o que é dito para esse emulador que é o Strav... O Strav, para resumir para vocês, é para jogos retro. Que é jogos de Super Nintendo, esses jogos bem clássicos, até o Play 1. O Play 2 ainda não foi possível ainda nos testes, né? E com o Play 2 para trás, com a emulação que você instala nele. Como eu disse, tem 6 GB, onde é o problema. Porque dependendo dos jogos antigos aí, Play 1, esses jogos que são pequenos, né? 100 MB, 200 MB, 300 MB. Não vai caber tanta coisa e até o software mesmo da emulação já pesa. O que é o que precisa, que tem só nele os 6 GB de armazenamento. O que se torna um problema. Só que é indicado o seguinte. Você usar nele aqueles pendrives, aqueles armazenamentos, o pendrive mesmo. Só que ao invés dele entrar no USB, ele vai ter uma entrada tipo C. Onde você pode conectar abaixo dele. Que o PlayStation Portal tem uma unidade USB-C. Que você liga o USB-C. Que é, na verdade, um armazenamento que é um pendrive. Aí, com isso, sim, você consegue pôr essa emulação, os jogos clássicos, né? E jogar. E o destrave, ele é simplesmente isso. Vai rodar via Android, né? A informação é que, como ele tem sistema Android dentro desse portal, com o Android é feita a emulação. E com o pendrive, como a gente falou, pra pôr os jogos. Aí, acaba tendo utilidade. Porque aí você se torna ele, sim, um portátil. Que você pode levar ele pra onde você quiser, sem se preocupar com conexão. Porque tá instalado dentro dele. Só que o rédio é limitado também, viu, galera? Play 1 foi possível? Pra trás. O Play 2 ainda não foi testado. E é um negócio que vai vir às dúvidas. O Play 2, será que vai rodar? Talvez, pode ser que sim, nele. Pode ser que sim. O Play 2 não é tão leve. Vendo que esse console, como eu falei, ele tem um rédio muito bosta. Vamos falar logo a palavra. Ele só serve mesmo pra fazer um espelhamento do PlayStation. Ele foi feito pra isso. Então, ele não tem um rédio bacana. Porque ele usa outro rédio pra pôr a imagem ali, entendeu? Então, pro Play 1 deu certo, né? No destrave. O Play 2 ainda a gente não sabe. O Play 3 nem se fala. Aí vocês vão falar, ah, mas tem outros portáticos do mercado, como esses na tela, por exemplo. Que roda Play 2 até Play 3. Só que, cara, não vamos comparar o PlayStation portal. O rédio dele é muito inferior a isso. Então, pode ser que nem seja possível. O destrave, ele vai te dar a oportunidade do Play 1 pra trás. Beleza. Você vai comprar um console que hoje tá na casa de 3 mil conto. Né? Ele é bem caro, viu? Sinceramente. Até quando saiu, eu tava aqui no Brasil anteriormente sem lançar oficialmente vendendo por mais de 4. Um absurdo isso daí. Mas, querendo ou não, ele é um console caro. Ele é mais de 2, 3 conto aí. Eu não vejo um porquê você pensar em pegar ele pra isso. Porque você vai ficar limitado a Play 1 no console de 3 mil conto. Ah, Guto, mas eu tenho o Play 5 e uso. Beleza. Aí vai de qualquer um. Também não vejo motivo. Vendo que se você for comprar isso por 3 mil pra jogar na sua casa, não compensa. Você vai jogar na sua casa, você usa na sua TV, cara? Sei lá. Não vejo motivo, sei lá, pra sala ficar jogando isso, sendo que você pode jogar na sua própria TV. É a minha opinião, sabe? Então, assim, nem com esse destrave esse console não vale a pena. É o que eu tô querendo chegar na conclusão. Mesmo com esse motivo de achar ele não ser tão inútil agora com essa novidade aí pra jogar os clássicos, ainda não compensa, cara. Eu não vejo compensar esse console. A não ser mesmo você querer como complemento, não tá nem aí mesmo e tal. Tem TV que é só pra complemento. Beleza. Aí vai de cada um. Mas se você quiser, assim, como... Ah, eu quero usar um portátil. Saiba do seguinte. Como o portátil, ele funciona na sua casa, fora de casa funciona mais com estabilidade, como a gente falou. Mas tem o destrave. Ah, vai até o Play 1. Beleza. Você vai ficar jogando Play 1. Se for você comprar isso pra jogar clássicos, fora de casa, cara, tem outras milhões de opções no mercado aí de portátil que você joga o Play 1 mil vezes mais barato que isso. Entendeu? E se for pra jogar o Play 5, você tem o Play 5 somente na sua casa. Vai de gosto. Queira jogar nessa tela, sendo que você pode jogar na TV maior. E o preço, você pode comprar na TV também. Então, tudo tem um argumento pra explicar o porquê esse console não vai, cara. Ele não gole. Não dá pra engolir esse videogame, tá ligado? Nem com esse destrave. Eu vim trazer uma notícia aqui e falei, nossa, legal, pá, mas, pô, e aí? Mesmo assim, continua não sendo interessante, sabe? Três contas nisso daí. Pra ter que ficar limitado, né? Então, assim, eu acredito também que esse destrave, mesmo evoluindo, ele não vai rodar além de um Play 2, porque o rédea dele é bem fraco, né? Então, não será possível. Vocês estão na noção, cara, o Play 3 dá a vida, mas a gente fala que é um console que devia ter mais emulação. Cara, o próprio PC pra emular o Play 3 é complicado. Os formatos de jogos de Play 3 é bem complicado pra emular. Mesmo sendo um console lá de 2006, os jogos antigos, pra quem acha que é leve, não é leve. E não é questão só de ser leve, é o formato dos jogos. Emular isso é muito difícil. Aí vocês querem que esse console nesse destrave vai rodar? Eu acho muito difícil. No máximo, o Play 2 dá a vida, olha lá. E ainda assim, com tudo isso que a gente falou aqui durante o vídeo, né? E o preço, tudo isso, sei lá, pra mim não é plausível esse console. Não é plausível mesmo. Mas tá aí a informação, né? Parece que o destrave é promissor, né? E pra quem tá com ele, né? Sei lá, se esse destrave também vai limitar o console ao Play 5. Se ele ficar preso só nos clássicos, também não... Aí que piorou, não compensa um trem desse preço. Pra você ficar jogando Play 1, cara. E não poder usar o Play 5, se for o caso do destrave, também tem isso, né? Isso aí a gente não sabe. Eu ainda procurei aqui e ainda não achei. Sobre, tipo, se destrava, você pode usar ele como o espelhamento do Play 5, né? Porque ele vai ficar bloqueado pra isso, por causa do destrave. Se for também, piorou, cara. Aí que não rola mesmo. Mas se for ambos, até que vai. Se você caso, tem ou pensa em comprar. Enfim, no mais é isso o vídeo. Comenta o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Tamo junto, galera. Falou, fui, é nóis.